Olá pessoas, tudo bem com vocês? No resumo da semana você vai encontrar contratações na CRBB do Banco do Brasil, traslado para o pessoal do Bradesco lá do Plaza e não cai em conversa fiada, a CCV do Itaú tá vivíssima e outras cocitas mais. Eu sou a Erika, bancária do Bradesco, secretária de imprensa e comunicação aqui do sindicato. E bora para a primeira notícia. Depois de anos e muito tempo de debate do Sindicato dos Bancários de São Paulo e da CONTRAF com a direção do Banco do Brasil, finalmente saíram 52 novas contratações aqui para São Paulo para o pessoal lá da CRBB. Além das contratações de São Paulo, o Banco do Brasil se comprometer a fazer outras contratações pelo Brasil afora. Coisa boa, né? E só lembrando aos meus colegas do Banco do Brasil que até o dia 25 de março acontecem as eleições para o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal da CACI, a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. Nós aqui do Sindicato e boa parte do Brasil estamos apoiando as chapas 6 e 33. Se você ainda não votou, dá tempo. Lembrando que termina no dia 25 de março, ok? Continuando ainda em banco público e falando de eleição, só trazendo resultado aqui para todo mundo, que a Fabiana Uehara foi eleita para o Conselho de Administração da Caixa e vai ser a voz dos trabalhadores lá para aquelas bandas a partir de agora. Então, nós aqui do Sindicato desejamos todo o sucesso para a Fabiana e que ela realmente represente essa galera. E ainda sobre a Caixa Econômica Federal, uma nota importante para você. A Caixa continua com a CCV e eu vou falar um pouquinho mais adiante. O Sindicato segue com as comissões de conciliação voluntária. São três tipos. Para requerer o caráter vitalício do ticket alimentação. Para requerer os reflexos trabalhistas do ticket alimentação. Para requerer o pagamento das 7 e 8 horas para cargos técnicos e de assessoramento. Precisando da gente, é só entrar em contato com o nosso suporte jurídico. E a respeito dos critérios da promoção por mérito, o Sindicato ressalta aos empregados que está cobrando da direção do banco uma definição com a máxima urgência. Para a turma do Bradesco, dois recados. O primeiro deles é para o pessoal lá do Internacional Plaza. A partir do dia 25 de março e após um pedido do Sindicato, o banco vai disponibilizar vans para fazer o traslado entre o prédio e a estação Cidade Jardim. No começo do expediente e também no fim dele. Coisa boa, né? E essa nota, nada boa, é o informe sobre novas unidades que estão fechando as portas aqui na base de São Paulo. Mesmo apresentando lucro em 2023, o banco segue fechando agências bancárias pelo país. Mais 18 unidades serão fechadas e incorporadas até o final de março, somente na base de atuação do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Em reunião anterior com o Bradesco, o Sindicato cobrou a realocação desses trabalhadores e a manutenção de todos os empregos. Só lembrando a todos que nós do Sindicato estamos visitando esses locais que estão fechando, estamos acompanhando de perto esse processo e qualquer coisa, entre em contato com a gente, tá bom? Esse aqui é um alerta de fake news. Recentemente, trabalhadores do Itaú que estavam se desligando do banco foram informados que a CCV, que é a Comissão de Conciliação Voluntária Estabelecida entre o Sindicato e o Banco Itaú, foi suspensa. Não cai em conversa fiada, a CCV do Itaú continua funcionando e está em pleno atendimento. E para encerrar o nosso tradicional resumo, vamos para a agenda de cursos. CPA 10 e CPA 20 começam no dia 6 de abril. O Cé começa no dia 6 de maio. Para quem vai ser papai, a primeira turma de paternidade responsável do ano, 100% online, começa no dia 8 de abril. E o curso preparatório para o concurso da Caixa Econômica Federal começa no dia 1º de abril. Só lembrando a todos que os cursos preparatórios para certificações Ambima são 100% presenciais, acontecem aqui na sede do sindicato. O curso de paternidade responsável é 100% online e o preparatório para o concurso da Caixa também é 100% online com aulas de segunda, sexta, à noite e também aos sábados. O bancário sindicalizado tem 50% de desconto em todos esses cursos e no paternidade é uma taxinha bem baixinha. Então corre lá para fazer a sua inscrição. Muito que bem! Esse foi mais um resumo da semana. Eu trouxe o resumo do resumo do resumo, porque aconteceu tanta coisa essa semana. Então fico com o convite para vocês lerem a íntegra das notas e outras coisas mais lá no nosso site, spbancarios.com.br. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais. Nelas nós estamos como SP Bancários. Caso precise falar conosco, é só entrar em contato nos telefones que estão aparecendo aqui no vídeo. Eu vejo vocês semana que vem. Ah, não esquece de deixar seu joinha se você assistiu até aqui. Vejo vocês na próxima semana, tá bom? Tchau, galera!